É, tá acabando... Um passou pelo rato aqui, ó. Pô, que louco! Era o cara rato, mano. Tava os dois lendo o ar, tava os dois lendo pro ar. O bom é minha aqui. Tira a cara, Davi. Tira a cara, Davi. Nossa senhora. Vou tá abriado, velho. Tá na rosa. Tá abriado também. Tá tudo mesmo. Ué. Fala do ex do menino.